Transformar uma ideia, adaptar soluções, reinventar o uso, recriar, olhar o todo. Isso é ser hacker. Pensando assim, este ano a APA Show está cheia de ideias e novidades para transformar o setor supermercadista. Super Hack e Hackeando o Supermercado. A feira que vai revolucionar os supermercados e a forma como compramos e vendemos. Participe! Venha contribuir na cocriação do futuro dos supermercados. Vamos lá!